Tem só 3 minutos antes Quanto? 3 minutos Dizem que tenha 14 agora, falta 11 O São Pedro e o Medellin para cabecear que é altão, né? O São Pedro é muito suficiente, por isso que... Quer meter a boleira para o outro lado... Patu, se tu não ia apitar o nosso jogo, tu faz a mesma? Faça, se tu não ia apitar... Vou vetar a coisa de trás Pedra boa? Não é novidade isso aí Não é, não é Não foi os parentes, não foi Aquele corte lá, o cadê tá acordado Ah, nossa, né Boa A gente tinha mandado uma cartinha Só que agora no departamento civil não tem cartinha Se escalar, vai apitar e acabou Isso, vai até aqui juntos Mas o que aquele louco daquilo aí? O Juarez pegou um jogo do Márcio do teu pai ali, mano? Uma noite o Juarez? É Eles do Estado Ah, tu tava, né? O Juarez O Juarez joga junto ao teu pai, mano? É O que é que paga o tempo?